Aê JG É assim ó Ela só quer os envolvidos, sabe que os moleque é brabo Na favela tem respeito, se peita tu sai furado O baile tá lotado, de atividade não para Moleque é disposição, o produto tá quitado Tem mulher de todo canto, hoje tá dois talinos Disfarçado, afiado, na régua tá de bandido Tem mulher de todo canto, hoje tá dois talinos Disfarçado, afiado, na régua tá de bandido Já mandei anunciar, já mandei anunciar Vou chamar só as violentas, olha o nome A Luana aguenta, a Erika aguenta Pros vapor ela assenta, pro boqueiro ela assenta A Luana aguenta, a Erika aguenta Pros vapor ela assenta, pro boqueiro ela assenta Do bico da quarenta ela rebolou com a buceta Pro vapor ela assenta, pro boqueiro ela assenta No bico da quarenta ela rebolou com a buceta No bico da quarenta ela rebolou com a buceta Aê JG Esse é o crime elas conhecem, porra Ela só quer os envolvidos, sabe que os moleque é brabo Na favela tem respeito, se peita tu sai furado O baile tá lotado, de atividade não para Moleque é disposição, o produto tá que tá Tem mulher de todo canto, hoje tá dois, tá lindo Disfarçado, afiado, na régua tá de bandido Tem mulher de todo canto, hoje tá dois, tá lindo Disfarçado, afiado, na régua tá de bandido Já mandei anunciar, já mandei anunciar Vou chamar só as violentas, hein, olha o nome A Luana aguenta, a Erika aguenta Pros vapor ela assenta, pro boqueiro ela assenta A Luana aguenta, a Erika aguenta Pros vapor ela assenta, pro boqueiro ela assenta No bico da quarenta ela rebolou com a buceta Pro vapor ela assenta, boqueiro ela assenta No bico da quarenta ela rebola com a buceta Esse é o crime elas conhecem, porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí